Um terreno em forma de triângulo ABC é dividido em duas regiões pelo segmento ED, conforme a figura. Então, está aqui o segmento ED. A região delimitada pelo quadrilátero é em metros quadrados, então ele quer saber a área desse quadrilátero aqui. Então, quem vai ser a área desse quadrilátero, pessoal? Vai ser a área total, menos a área do triângulo menor, do triângulo 1, do triângulo pequenininho. Vamos lá? Área total. Já vou achar aqui a área total. Área do triângulo maior. Como aqui é 45, aqui é 90. Aqui é 45, aqui vai ser 45 também. Aqui é 90. Se aqui é 45, aqui é 45 também. Então, eu tenho ali dois triângulos retângulos isósceles. Então, se aqui é 25, aqui também é 25. Então, a área vai ser cateto vezes cateto, dividido por 2. Então, a área do triângulo maior vai ser 625, dividido por 2. Deixe em forma de fração, que vai dar um sambinha no final. Beleza? Deixe em forma de fração. Não divide agora, não. Então, a área do triângulo maior é 625, dividido por 2. Beleza? Vamos lá. Agora eu vou em busca da área do triângulo menor. Olha, ele está me dando a hipotenusa. A hipotenusa é como se fosse a diagonal do quadrado. Triângulo retângulo isósceles é a metade de um quadrado. L, L e aqui 20. Então, pessoal, a diagonal, L é dada pelo lado multiplicado pela raiz de 2. É só você lembrar da propriedade do quadrado. É como se fosse a metade de um quadrado. Aqui é a diagonal e aqui é o lado do quadrado. Então, diagonal é o lado multiplicado pela raiz de 2. Então, L vai ser igual a 20 dividido pela raiz de 2. Racionalizando, vai dar 20 raiz de 2 sobre 2. Dividindo 20 por 2 vai dar 10 raiz de 2. Então, esse seria o valor do lado desse triângulo menor. Então, qual seria a área desse triângulo menor, pessoal? Já vou colocar aqui. A área do triângulo menor. 10 raiz de 2 vezes 10 raiz de 2 sobre 2. Vou deixar com o mesmo denominador para facilitar o cálculo. Não vou simplificar. raiz de 2 vezes raiz de 2, pessoal, vai dar 2. 10 vezes 10 vai dar 100. Vai ficar 200 dividido por 2. Acompanhe aqui o raciocínio. Quando eu multiplico raiz de 2 por raiz de 2, vai dar raiz de 4. Quanto vale a raiz de 4? 2. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 2, 200. Beleza? Esse seria o cálculo. Fiz direto a continha aqui. Para você que não entender, eu ficaria 10 vezes 10 vezes a raiz de 4. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Só que raiz de 4 é a mesma coisa que 2. Ficou claro? Fiz ali rapidinho. De repente, alguém não visualizou. Eu coloquei aqui no cantinho. Então, a área que eu quero, pessoal, que é essa área 2, ela vai ser dada pela subtração da área maior da área menor. Então, a área 2 vai ser 625 menos 200 dividido por 2. que vai dar 212,5. Gabarito letra B letra bravo. Beleza, pessoal? Show de bola!